Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo, estamos aqui com mais Legos Incríveis, essa é a parte 13 e vamos continuar exatamente de onde a gente parou. Só um recadinho antes da gente começar, sai o vídeo novo de unboxing e a gente abrindo o Lego especial de Jurassic World Reino Ameaçado. Quem não viu, assiste ou assiste depois desse vídeo. Assiste lá e volta ou assiste depois desse vídeo. Quem vai ver, comenta aí, Hagazo. Eu vou ver o unboxing do Lego Trinossauri. Quem já viu, comenta também. E vamos lá, caras. Pegamos o Incrimóvel e estamos aqui, correndo sobre a água. A Flecha consegue correr tão rápido que pode correr sobre a água. A gente já tinha visto isso quando a gente jogou o Flecha na água nas primeiras gameplays, né? O pai dele mandou ele nadar. Esse de neném é muito fofinho, cara. Vamos lá, então. Vamos apostar a corrida. Violeta no Incrimóvel versus Flecha no Incripé. Entendeu? Porque ele vai a pé. Mas, de qualquer forma, começamos bem, né, gente? Vamos lá. Oh, oh, rapaz. Oh, oh. Sai da frente. Incrimóvel passando, gente. Precisamos progredir para salvar os nossos pais e o Lúcio. Opa, olha só. Barreirinhas. Ih. Virou o barco, cara. Toma, Incrimóvel. E toma, Flecha. Olha o cara aqui, ó. Vamos passar esse cara no Flamingo. Sai. Ele tem uma boia de Flamingo, cara. Lá vai, Incrimóvel. Opa, opa, opa. Mas aí ele não é mais Incrimóvel. Se bem que barco também é móvel, né? Ele poderia ser apenas o Incribarco. Mas que incrível, né, caras? Ele pode se adaptar ao ambiente. Será que ele vira avião também? Vamos ver. Vamos continuando aqui, porque temos mais 300 metros para cobrir. E o Incrimóvel mostrar o seu potencial. Dá pra usar o turbo? Mitro. E aí onde saía fogo ali atrás, né? Onde saía o turbo, agora virou. Uma parada pra poder rodar. É uma turbina. Na verdade, um motor pra rodar. Eu esqueci o nome dos motores de barco. Mas tudo bem. Uma hélice. Era isso que eu queria falar desde o começo. Bom, 72 metros, 60 metros. E vamos pela água, porque parece-me que estamos chegando naquele navio da festa, cara. Vamos, Zezé, Violeta e Flecha. Os três únicos que não foram controlados até agora. Para salvar os adultos, precisa-se de uma criança. Vamos lá. Confronto com o hipnotizador. É hora do pau. Quem fala isso é o Coisa, né? Do Quarteto Fantástico. Uou. Esse carro faz tudo o que eu falo. Essa é uma ocasião histórica. Concordamos em desfazer uma decisão ruim. Garantir que alguns membros de diversos países do mundo com dons extraordinários sejam tratados justamente. Convidá-los novamente a usar os seus dons em prol do mundo. Obrigado, embaixadora, pelo seu apoio precoce e muito crucial. Não consigo pensar em ninguém mais merecedora do que você para ser a primeira assinatura no Acordo Internacional dos Super-Heroes. Uou. Fred, não pare de mudar o carro. O incrimalio vira um avião então, gente. Se você mais soubesse pensar sozinho, no lugar de ficar esperando ser salvo por gente como vocês, ele e a minha mãe ainda estariam vivos hoje. Quando aqueles ladrões invadiram a nossa casa, eles ficam lá sentados segurando o telefone esperando ser salvo em vez de ir para o quarto seguro. Os nossos pais foram tolos quando colocaram suas vidas nas mãos de outras pessoas. Super-heróis nos mantêm fracos. Tô tentando fazer meu cabelo igual o dela aqui, cara. Precisamos ser silenciosos. Flash, você consegue vasculhar a nave sem ser visto? Aham. Achei eles! Esquerda, esquerda, segunda, direita, primeira esquerda, direita, segunda esquerda, direita, direita e direita. O Zezé, para de vacilagem, Zezé. Que que é isso? O Zezé boladaço. Você ouviu vacilo? Fique alerta. Entrunsos serão arrasados. Bem pedacinhos. Você vai esmagar eles. Mas que surpresa. Aqui eles dois de novo. A gente tem que encontrar o Zezé rápido. Ai, Jesus. Vacilaram e deixaram o Zezé curtir a vida loucamente, cara. Isso não se faz. O Zezé tá muito bolado para fazer isso. Mas tudo bem, temos um ponto de controle aqui. Cuidado, chão molhado. E vamos lá, cara. É hora de aventura. Mas primeiro vamos pegar um pouquinho de peças, né? Afinal de contas, que maravilha. E que felicidade. Vamos de violeta por enquanto, cara? Depois a gente muda para o Flecha, tem um arrasador ali. Uma lavanderia? Ah, cara. Eu tava esperando algum lugar perigoso. Com você, Flecha, qualquer lugar pode ser perigoso. Valeu! Isso não foi um elogio. Valeu! Bom, caras. Aqui a gente tem um monte de cuecas Lego, como a gente pode perceber. E aparentemente temos pessoas dançantes do lado de lá que podem ter a mente... Provavelmente não. Pro minikit, né? Você pode controlar a mente daquela dançarina e pegar aquele minikit. Tá certo. E ali você deve poder controlar a mente para quebrar aquela parada. Vamos quebrar cuecas, cara! E vamos quebrar roupas também! E vamos quebrar mais roupas! Enquanto você clica nesse... Encre like nesse momento, se você ainda não clicou. E vamos segurar aqui para montar algo que provavelmente a gente vai quebrar aquilo ali, ó. Ou não, não sei. Ok. Ok. Isso aqui deve ser com outro poder que a gente consegue quebrar. O poder supersônico é a gente pegar outro minikit. Vem, flecha! Já que a gente vai precisar de você mesmo, cara. Lá vai. Começa a correr, menino. Como se não houvesse amanhã. Vamos abrir essa máquina. Ótimo. A porta não abriu. Acho que precisamos queimar a parte elétrica de outro jeito. Vocês viram o Zezé lá embaixo, cara? Olha lá, olha lá. Olha o Zezé, cara. Olha lá. Ele está teleportando loucaço ali, velho. O que está acontecendo com ele? Tá, a gente vai ter que abrir a outra parte da parada. Vamos descobrir como se faz. Não dá para quebrar na base da pancadaria. O Flash aqui, ele anda igual um hamster. Agora vai. É, pequeno... Pequeno circuito aí. Coisa leve. Vambora, a gente precisa encontrar o Zezé. Tá bom. Primeiramente, vamos quebrar as caixas. Segundamente, acho que alguém que mexe com coisa prateada pode mexer ali com aquele cadeado. E aí deve abrir para mais um mini kit, porque a gente aqui não mexe com coisa prateada. Não tem como a gente conseguir seguir o Zezé com ela olhando. É verdade. Vamos ter que distraí-la. Sei lá. Talvez fazer um bolo do outro lado do teleporte. Porque a gente sabe que... Ou do portal, né? Porque a gente sabe que bolos são completamente distrativos. Eita. Precisa dar alavanca. Não, não. Volta, volta, volta. Senão ela vai vir. Pera. Volta. Isso. Deve ter que descobrir cadê a alavanca, cara. Essa alavanquinha amarela. De repente aqui. Não consegue ficar invisível. Ah, verdade. Obrigado, Flash. Eu sempre esqueço que a violeta fica invisível. Uh. Pronto. Ninguém pode me ver. Agora sim a alavanca está aqui. E acho que o Zezé engatinhou ali embaixo, né? Safadinho. Abre aí. Eita. Ela nem desconfiou do barulho. Melhor pra gente. A gente fica invisível. Resta saber se o negócio fica invisível na nossa mão, né? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Tá. Ela nem ligou, né? Ela só viu uma válvula flutuante. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos girar aqui então, caras. Void. Volte para a sua pokebola. Alá. Na hora de eu ir explorar. E distrair ela. Se lembra? Ah, é mesmo. Ok. Distrair. Distrair. Pensa, Flecha. Pensa. Pensa, Flecha. Pensa. Olha que bonitinho. Ele fica assim, né? Tipo, o tempo todo assim. Muito bonitinho. Bom. Vai pro lado de cá primeiramente. E tem dois lados pra gente ir, né? Então, vamos ver se a gente acha algum minikit, alguma coisa secreta aqui. Tomara que a gente não vá pro lado. Não é o problema da Void com o Arrasar. Arrasar é a melhor coisa que existe. Esmagar, esmagar, esmagar. Eu adoro esmagar. Mas que perdedor. Tch, 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 tch. Arrasador só falar e arrasar, caras. Bom. Aqui a gente tem uma válvula para distração. Mas eu quero ir lá no outro lado só pra garantir. Será que a gente atrai o arrasador ali? Eu quero garantir que a gente foi pro lado certo e pegou algum minikit, alguma coisa secreta que tá por aqui, caras. Então, vamos ver o que tem do lado de cá. Nada. Não acredito. E aqui? Nada também, apenas a escuridão. Tá. Perdemos tempo. Mas, estamos saindo bem tranquilos com relação ao que a gente poderia fazer aqui. Porque a pior coisa do mundo é você pensar, poxa, o que tinha do outro lado. E aí o jogo prossegue e você fica lá pensando. Então toma isso, cara. Segura vapor aí, arrasador. Vai ser arrasado agora, nesse momento. O que foi aqui? Ai! Possíveis intrusos! Eu gosto da voz dele, né? O que foi, cara? Boja! Possíveis intrusos! Bom, vamos voltar aqui pra Violeta, que agora acho que dá pra gente passar, cara. Eles estão distraídos. Vamos, vamos encontrar os exeantes que eles voltem. Ok. Passa aqui por baixo. Dá uma chute aqui, Flash. Toma isso. Até não podia passar a caixada não, irmão. Tá de brincanagem com a gente, né? Com certeza podia. Bom! Ali! Nosso irmão! Fazendo pirueto! Não! Zezé vacilão! Volta aqui, cara! O Zezé é o tchan desse jogo, né, cara? Grande personagem! Caramba! 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 Vamos aqui, ó! Ih, rapaz! Será que a Violeta consegue mexer com computadores? Espera aí! Vamos só checar! Senão a gente vai precisar de alguém que consiga! Ah! A nossa irmã é inteligente, Pacas! Então tá, caras! Vamos fazer o seguinte! Vamos passar aqui assim... Ahn... É... Não vai ter muita... Ih, rapaz! Não sei se vai rolar, hein! É... Fracassamos na missão aqui! Deixa eu só voltar! Tá? Porque eu tô com medo da gente abrir esse elevador e passar e tem essa parte aqui embaixo pra gente explorar! Então vamos só ver o que dá pra fazer aqui! Antes da gente mexer aqui, ó! Tem um negocinho que tem interação de rato! Então algum poder de botar um rato ali dentro e apertar aquele botão e deve pegar um outro mini kit! Tá certo! Só pra saber mesmo! Então vamos passar pela parada ali porque ali é o caminho mesmo, caras! Então... É nozes! Vai lá, Violeta! Agora vai dar certo! É porque... Eu tinha feito pensando... Ih, foi outro agora! Ah, eu tinha feito pensando em aproveitar o máximo do roxo... Mas não rolou, né? Então vem pra cá! Ae! Agora vamos de vermelho! Só fazer aqui assim! E ponto para a Grifinória! Beleza, caras! Conseguimos aí! Só abraçar as boadinhas e abrir a porta! Zezé! Estamos indo! Zezé, onde você foi, Zezé? Ah, então... Quem você acha que tem os poderes mais legais? A mamãe ou o papai? Foca, flecha! A gente tem que encontrar o Zezé! Eu sei, mas ele vai ficar bem! Ele tem todos os poderes! Todos os poderes! Vai ficar bemzão, né? Ele tem o quê? Dois meses? Ah, olha ele! Vamos! Zezé! Volta aqui, meu filho! Nossa, pera aí! Tem fogo em todo lugar! O Zezé é de fogo, eu acho que botou fogo em todo lugar! As filhas passando ali pegando fogo! Nossa, irmão tá pegando fogo, bicho! Zezé, aí está você! Tô te vendo! A porta tá trancada! Eu acho que o Zezé pode ajudar a gente com isso! Zezé! Aqui, meu filho! Joga fogo aqui, ó! Para de tapar fogo no lugar aleatório, cara! Vem cá! Isso, Zezé! Ai, meu Deus do céu! Tá! Vamos arrumar um jeito de chamar a atenção do Zezé, cara! Ó, já foi quase tudo que a gente precisava! Aqui, ó! Tem mais um negócio aqui! Show de bola! Captura tudo que a gente precisa e agora vai! Quem tem o poder mais legal, caras? A mamãe ou o papai? Quero vocês comentando! Senhor Elástico versus Senhor Incrível nos comentários! Então quem acha que a Senhora Elástico tem poderes mais incríveis, bota aí! Hashtag Senhora Elástico! Quem acha que o Senhor Incrível tem poderes mais incríveis, bota! Hashtag Senhor Incrível! É o duelo de papai e mamãe! Bom, vamos segurar aqui e vamos colocar uma parada para chamar a atenção de Zezé, né? Vai, filho! Vem aqui, Zezé! Isso! Vem praWeb league! Nossa senhora, que maior pelão, né? Vem, Zezé! Êêêê, Zezézinho! Fufinho! Foi adicionado à nossa equipe, rapaz! Olha lá! Dá pra jogar com ele agora! olha os irmãos todos juntos aqui nessa grande e incrível aventura eu quero que todos olhem pra tela e isso olha que bonito olha que alegria todos eles juntos agora zezézinho vamos ver se a gente é um poder extra caras porque até agora a gente pode virar o zezé fogo zezé monstro e o zezé normal caramba cada um deles tem muito poder caras só que a gente não pode virar o zezé de metal né que é um que a gente viu que ele virou na cutscene mas não virou aqui e teleporte também né tudo bem então vamos lá vamos dizer que é normal zezé o que você fez a gente tem que apagar esse fogo zezé o que você fez a verdade que um bebê incendiou a nossa cozinha não 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 foi nada não eu já vi não esquenta deixa comigo tá vamos ter que dar um jeito de fazer uma megaconstrução mas pra megaconstrução rolar a gente precisa de pegar aqueles incriblocos da construção e pra isso o zezé avacalhou zezé destruindo a cozinha os caras tão pegando fogo bicho junto com o zezé tá depois a gente quebrar todos os pratos que já quebramos a cozinha toda né fazer uma pequena arte de neném botar fogo na cozinha não pode ter fogo na cozinha tá não pode ter fogo em lugar nenhum por favor bom vamos lá tem um poder aqui não é zezé agora a gente tá completamente dependente de você zezé monstro não levanta a parada é só o zezé normal tá então tá bom zezé normal ou zezé de fogo aí ó poderes psicos achei que ele levantar a força bruta mas não muito bem zezé quebrou o forno mas pegamos um incribloco aí pega esse frango aí zezé ó não bate a sua irmã não rapaz não bate do seu irmão também não rapaz bom a gente tem que apagar o fogo caras e eu não sei como que a gente vai e pegou fogo saque ali de fogo passa pelo fogo passa lá cara então a gente não necessariamente precisa apagar o fogo lá zezé de fogo aí só mais uma para a esquerda maravilha falta só mais um então vem zezé aí ó neném de fogo ele apaga o fogo quando ele passa em cima do fogo tá vamos descobrir cadê o outro incribloco que só tá faltando ele aí ó salsicha frango o que mais que a gente pega foi até pode ser uma asa de dinossauro né caras lado nisso lembra do unboxing de dinossauro esquece não em velhos ó eu sou toda baixada a gente tá pegando fogo bicho vamos tentar encontrar onde que tá o próximo incribloco que eu não tô vendo ele ela diz que tá mais um à esquerda de repente você precisa ajudar a gente a entrar ali a gente quebra com o monstro que consegue virar monstro que é um bebezinho que vira mostrinho da gente quebra aí vocês aí legal aquela estátua ele tipo muito bom tamo feliz aí que você fez isso bom esse era o freezer e aí tem um kit ali agora vamos apagar esse incêndio buscar a mamãe e o papai o mini kit congelado aqui todo mundo viu meus olhos de lince não me deixaram perder vamos pegar o zezé de fogo e vamos tentar botar fogo na parede para descongelar essa parada e ver se dá certo ou se a gente vai ter que descongelar de outra forma cara pelo visto o descongelamento com fogo a lá então vamos construir isso aí zezé ae rolou uma fogueira aqui tampa fogo ae mini kit com sucesso cara botar fogo na geladeira excelente não bater fogo na geladeira tá cara vamos lá porque agora é só fazer a construção em família zezézinho manda a sua habilidade de construção de lego lá vai começando com flecha montando a velocidade da luz passa para violeta que quando era pequena montava muito lego mas agora já está preocupada com jovens e os adolescentes e agora o zezé que montou mais rápido do que a velocidade da luz também mamamamama mais resolvendo os problemas criados pelo próprio zezé em 3 2 1 é incrível um negócio para apagar todo o fogo cara vem zezé pega os bloquinho aí ó isso garoto mandou super bem a combinação de peças que sugam com a habilidade do zezé agora violeta será que o zezé tem super velocidade também habilidade de criar essas paradas e ficar invisível cara vai flecha corre rapaz apaga fogo pronto tá na hora de encontrar a mamãe e o papai ae a galera tá toda feliz comemorando foto de grupo pessoal se aperta aí isso ocasião histórica todo mundo sorrindo anos de esconderijo forçado e silêncio nos tornaram amargos vocês nos trouxeram de volta só para reparar as bagunças que sua falta de disciplina criaram seus corpos e seus caráteres são fracos as suas promessas são vazias e vocês vão pagar por isso não servimos mais a vocês somente a nós mesmos que os mais fortes sobrevivem bom nós momentos bem alavantes aqui antes dos problemas técnicos os outros o louco o 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 a o o o o o o o o o a seguir tão incríveis. Eles me ensinaram tudo o que eu sei. Zezé! Nossa, bom dia, cara! Crianças, como encontraram? Pessoal, o último jogador deve descreditar todos os super-heróis. Ela direcionou o navio para um posto de colisão que vai destruir a cidade. É tarde demais. O mundo não precisa mais de super-heróis. Logo vocês vão entender. O Lúcio e o seu pai são controlados por ela. Temos que tirar aqueles óculos deles e desviar o navio para a segurança. Vamos lá, gente! É hora de ser incrível! Aê! Agora sim, hein? Fizemos uma frase de efeito que tem uma certa relevância aí. Bom, dá pra quebrar aqui. As tentativas de nos impedir são fracos. Quem mexe com prata consegue tirar a prata. Os elétricos conseguem mexer aqui. Então vamos que vamos. Porque olha só o Lúcio. Agora resolveu voar no gelinho dele, né? Para com isso. Aguenta a dor aí. Que porra que ele nunca foi ao médico. Cadê o Zezézinho? Dá pra... Cadê? Cadê o Zezé, cara? Não pode ser. Tá bom. Então vamos lá. Vamos, mulher elástica. É hora de lutar contra seu marido. Vem, Beto! Para de tentar congelar, gente. Ai, ó. Toma. Isso! Voadora na cara do marido. Toma! É isso aí. Dá pra quebrar? Não. A gente não mexe com coisa de prata. Tudo bem. Nem queria mesmo. Ai! Não tem como impedir esse navio. Não vou deixar os super-heróis salvarem o dia. Olá! Que isso! Que agressividade! Mas já voltei. Já voltei. E tô boladaça. Eu quero meu filho de volta. Eu não sei pra onde ele foi. Qual é desse cara aqui? E de você? Vamos, família! É hora de quebrar um monte de gente aleatória que está hipnotizada. Isso! Grande soco! Gelada, você congelou o Beto, cara. É assim que você faz seu amigo. E... Voltou. Vem, vem, Beto. Vem cá, ó. Isso! Dá um abraço aqui, ó. Toma! Uma bica... Ai, ai, ai! Pera aí, pera aí, pera aí! Uma bica na cara, Beto. Vem, vem, vem. Ai! Toma! Isso, rapaz! Isso! Fica esperto! Violeta, agora é com você. Papai! Não! Que é lá do vacilão? Tô preso, cara. Bom, vamos lá. Vamos passar em cima da mamãe. Sem querer. Ah, vai. Toma isso, filho. Toma isso. Isso! A nossa bola dá proteção. Olha lá, ó. O problema é que a gente perde um pouco de mobilidade, né? Então vamos lá. O poder incrível de Violeta Pera. Maravilha, cara. Incrível. Sensácio lindo. Eu gosto muito dos poderes especiais, porque voa peça pra tudo quanto é canto. Ah, o Zezé tá voando ali na frente. Maravilha, Zezé. Obrigado por ajudar, tá? A gente curte muito isso. Quem é o bebêzinho incrível mais fofinho de todos. A gente não tem como ficar bolado com o Zezé, né? Vem cá, Beto! Toma isso, pai. Isso, é para o seu próprio bem. Vamos lá. E... Ih, rapaz, tá caindo um monte de pedra de gelo aí agora, ó. O Lúcio tá apelando e jogando o especial dele na gente. Vamos lá. Violeta, chama o Flecha. Agora é pra cima. Aê. Esse é um bom momento para... Criar nomes, Flecha. Ah lá, estamos protegidos, cara. É isso aí. Temos que encontrar uma maneira de conduzir este navio em segurança. É meio difícil fazer qualquer coisa enquanto a gente tá enfrentando o papai e o Lúcio. É verdade. Não é mesmo? E o Zezé tá lá nadando, voando, ou flutuando do lado de fora. Tá, a gente tem como entrar ali. Eita, vamos lá, Flecha. Você consegue. Estamos sendo atacados, o navio está prestes a bater e a vida de todo mundo tá nas minhas mãos. Que irado isso! É, a vida de todo mundo tá nas minhas mãos. Irado! Bom. Temos que achar uma válvula, então, pelo visto. Mais um ponto para interação. O cara que interage com coisas prateadas aqui nessa fase faz a festa. Quebra essa parte aqui, Flecha. Agora a gente deve pegar aí, ó. As peças pra montar alguma parada. A vida de todos está em nossas mãos, Flecha. Você consegue, rapaz. Vamos ver. Marrocar os motores. É! Sou tão esperto. Tá bom. Vamos lá. Sem motor, o que de mal pode acontecer? Toma, Lúcio! Aquilo não foi o suficiente. Ainda estamos indo pra Orla. Ai! O Lúcio vai precisar de gelo pra Rini depois. É verdade. O que é isso? Como assim? Olha! O Lúcio virou uma máquina de congelamento. A gente precisa congelar o seu pai. Beleza. Vamos congelar papai. Boa! A cavalaria chegou. Deixa eu te ajudar a sustentar o seu nome, senhor incrível. Ninguém chamou a Void, cara. Nossa! Zezé, ajuda nós, cara. Você tá de volta? Lúcio! Fala alguma coisa, Lúcio. Nossa senhora. O senhor incrível tá te socando tudo aqui, gente. Lúcio! Cadê você, Lúcio? Ah, tá aqui, ó. Beleza, então. Vamos congelar aqui a parada, cara. Void! Acabou! Na boca era. É... Eu tentei. Calma. Vamos lá de novo. Oh, senhor incrível. Para de me avacalhar, cara. Pera aí. Tá, vamos sair do caminho. Vamos sair da frente dele. Que ele vai ficar parecendo aqui loucaçamente. Pronto. Não vai conseguir correr pra sempre. Ah! Congelamos ele também, cara. É hora do show. Fase 3. Para a fase 3. Ah! Botou o uniforme da Edira, cara. Finalmente. Me peçam ela. Me peçam a Mulher Elástica. Ah! Ah! Super. Você me daria a honra, minha querida, de ser a minha esposa? Nossa, por fora aqui. Ei, que tal gerar esse navio? A condução foi destruída. A condução foi destruída? O Flash quis dizer por fora. É! Vai, 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 vai! Sucesso. Eu chamaria isso de sucesso. Congelou, inclusive, o cara que estava pedindo a mulher em casamento duas vezes. Só porque salvou a cidade. Não quer dizer que tem razão. Eu acho que existem milhares de pessoas que discordariam, Evelyn. Enquanto houver vilões como você por aí, o mundo vai sempre precisar de super-heróis como nós para te impedirem. Está errada. Eu não sei por que esses tolos confiam em você. Olha, não se preocupe. Para onde está indo? Você vai ter muito tempo para descobrir. Um, dois, três... Estão tirando no barco. É isso, pessoal. Acabou o show? E em reconhecimento pelo serviço extraordinário demonstrado, a legalidade dos super-heróis está agora restaurada. Olha lá, a juíza era uma super-heróína. Toma, Toninho. O que foi, amor? Bom, depois de tudo que passamos, a gente ainda acabou sentado na frente de uma telona. É, e a gente achando que sabe de tudo. Como assim, caras? Uma ocasião importante. Confronto com o hipnotizador. Missão concluída. Bloco dourado premiado. Conseguimos aí nossa peça dourada. Baixa de finanças. Fomos para quase duzentos e du... Caramba, quase trezentas mil pecinhas, cara. Maravilha. Temos um minikit apenas. Ok, ok. A gente pode fazer melhor quando voltar nessa fase. Personagens Zezé Brick. Não, o Zezé e a Brick. A Brick, ela está no nosso pack que a gente vai abrir no próximo unboxing na semana que vem, caras. Fazendo spoiler aí para você. Vamos continuar para a gente ver aqui a cutscene e ver o que dá. Uou! Olha só! Legos incríveis desbloqueado. É hora de reviver a aventura original. Então a gente agora tem fases da primeira aventura ou do primeiro filme. Mas a gente vai vivenciá-las no próximo vídeo, caras. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa seu like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso aí. Se inscreve lá no segundo canal também. Youtube.com.br E aproveita agora para assistir o nosso incrível unboxing de Lego Jurassic World. O reino ameaçado que está maravilhindo. Ele está aparecendo aqui para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau! Tchau, 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 tchau.